O jogo, Valdívia, gira, com o Leandro, boa tabela, escapou pela meio Valdívia, se aproxima da área, Luiz Felipe na linha de fundo, vai jogar pra trás, fez o cruzamento, olha o gol do Palmeiras! Gol do Palmeiras! É dele, é de Leandro! Seis minutos, primeiro tempo, foi na pressão, foi no sufoco, começou com o Valdívia jogado e o Palmeiras abre o placar em Presidente Prudente! Um para o Palmeiras, zero pro Oeste! Teve a evolução do Valdívia, o toque pro Luiz Felipe, o cruzamento pra trás, e na confusão, na dividida, o oportunismo do Leandro pra encher o pé, o Palmeiras tá na frente! E foi por isso que o Clem escalou três volantes, dando liberdade pro Wesley, e daí o que acontece? O Valdívia tem liberdade total pra jogar, pode se transformar num terceiro atacante, fez a jogada individual, espetacular, cabelou, arrancou, tocou pro Luiz Felipe, que foi na linha de fundo e fez o óbvio, jogou pra trás, é pro ataque o Palmeiras, brigando o Vinícius, escorregou, né? Caiu sozinho, deu sorte ainda porque a bola chegou no Leandro, Valdívia pro Leandro, passou o Vinícius, com certa jogada, fez o cruzamento, fez o cruzamento, Leandro, toque! Gol do Palmeiras! É dele! É de Leandro! Trinta e oito, primeiro tempo, dois para o Palmeiras, zero pro Oeste! Um lance de persistência, o Vinícius fez o cruzamento e um toque sutil de leve do Leandro, desviando do Fernando Leal pra vencer outra vez o goleiro do Oeste, Palmeiras, 2 a 0! E quando eu disse na minha primeira intervenção inicial que hoje o Valdívia era um terceiro atacante, ficou bem agora explícito isso nessa jogada. Já chega perto da grande área, Chaves vai pelo meio, Leandro aberto na ponta, Valdívia recebeu, rolou, que bola pro Leandro, olha o gol, que jogada maravilhosa! Gol do Palmeiras! É dele! É de Charles! Aos 21 minutos, uma jogada pra ser aplaudida de pé pelo torcedor em presidente prudente. Vinícius, Valdívia, Leandro e o Charles que toque desconcertante! Destroçou a defesa do Oeste, o Valdívia, na bola metida pro Leandro, veja só! Aí ficou fácil pro Charles, 3 a 0 pro Palmeiras! Golaço, você falou que tem que levantar e aplaudir, tô aqui de pé aplaudindo, golaço, genialidade pura! Tem dinheiro pra levantou, bola aberta, olha a sobra, Charles! Gol do Palmeiras! É dele! É de Charles! 38, segundo tempo! Uma bomba no rebote da defesa do Oeste! Acertou no canto, não deu chance pro Fernando Leal! 4 para o Palmeiras, 0 pro Oeste! Um golaço do Charles, hein? Golaço pela beleza, né? Ele pegou na bola, pegou em cheia, acertou um chute de primeira, colocado, sem chance de defesa pro goleiro, Paulada, tá gostando de ser artilheiro Charles, né? Não é à toa que nos planos do Gilson...